e aí galera beleza hoje a gente vai tá falando um pouquinho sobre esse contrabaixo aqui pra vocês que é o IBANIS ATK 200 pensa numa pessoa curiosa quando vê um instrumento assim diferente num custo benefício legal é logo logo já tem vontade de comprar sou eu pra testar pra fazer um vídeo pra pra vocês verem o som né as possibilidades de timbre e também o custo benefício tá que é um contrabaixo contrabaixo no preço legal e timbre legal também entendeu então ele é um contrabaixo que a galera já conhece aí puxa puxa mais ou menos o timbre né parecido com o do music man tá ele tem uma construção muito boa tá contrabaixo um peso legal até um pouco mais pesadinho por causa que essa essa ponte se alonga aqui uma chapa de ferro aqui ó que dá até um design legal né uns acham bonito outros acham feio né é questão de gosto aí e ele vem com vamos falar que das da parte aqui da das ferragens dele que vem com tarraxas wilkson tá vendo aqui ó tipo modelo aquelas hip shot light também muito boa muito precisa afinei ele já faz uns dois dias e tá segurando legal vem com uma ponte aqui bem reforçada que é da ibanes mesmo né modelo atk braço em maple tem três faixas de meio aqui 33 madeira de meio aqui a escala em rosewood o corpo né como seja talvez nem efe os captadores são da própria da própria banda mesmo né cap modelo é um hambúrguer music man aqui tá que ele divide ele divide ele ter essa chave que ela divide ele em três fases né pode deixar ele só da ponte só do braço ou ele inteiro que tenho onde que vai as cordas aqui né eu achei interessante porque ele passa as cordas por dentro do do corpo né dá um sustar é melhor que onde vai a bateria que tem o pré tem um pré aqui também da da ibanes é eu tive curiosidade de abrir aqui e vi tudo bem colocadinho certinho os fios tudo bem expostos aí tudo tem uma uma afiação bem limpa tá coisa bem 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 é bem feita uma coisa também que me chamou bastante atenção nele é o tensor se você aqui ó aonde que é dos music man onde que os zagani também coloca aqui então ele super fácil ele vem com a chavinha eu regulei apertei aqui não tive problema nenhum e regular um braço bem maleável firme e seguro então em termos de acabamento eu achei muito jóia tá um contrabaixo que tá não na faixa dos mil e mil e seiscentos aí você acha um pouco para baixo um pouco um pouco para cima tá nessa nessa faixa assim tá tem uma definição boa não dei gravando umas coisas com ele aí tem uma definição legal um timbre legal tá e aqui ó aqui os potenciômetros são agudo grave médio e agudo grave médio e agudo aqui o volume geral a chavinha como eu já tinha falado no centro é o captador todo funcionando todas as bobinas pra direita pra direita pra trás né é o da ponte é a ponte e pra frente é o braço tá então tá tudo fletado tá tudo tudo no meio aqui vamos fazer um e ele tá com vamos colocar aqui a ponte a ponte primeiro tá o som que seria aqui da ponte ele tem um médio legal né aí o médio dele é muito forte essa chave de médio aqui é muito forte então a gente tem que colocar pouco tá vamos colocar um pouquinho um pouquinho de grave agora um pouquinho de médio então eu achei ele muito legal para timbrar muito legal para tocar um agora captador captador não não né vamos defasar ele aqui para ponte tá eu achei legal a chave que vai para o médio tá ele dá um médio legal para você fazer um piscato entendeu então aí tipo ele tá tudo fletado aqui aí você tem a possibilidade de colocar mais grave mais agudo tá aí o seu gosto tá então aqui tá tudo e agora a gente vai colocar aqui ó que é o que é o que é mais usado igual nos music main né são é o captador inteiro timbrando né um timbre né semelhante parecido com o do music main lembra bem aí vou colocar agora um pouco de grave tá bom agora vou colocar agudo colocar todo o grave e todo todo o agudo e o médio é no meio e aí Se inscreva no canal. Então, um som bem semelhante, um som legal, achei muito interessante, esse contrabaixo, esse captador, de todos que eu tive, que procuram dar o timbre mais ou menos parecido com o do Music Man, esse foi o mais fiel, que apareceu bem, entendeu? E tem um médio aqui também, você pode pôr um pouquinho. E lembrando que eu liguei, o instrumento está ligado direto aqui no PC. Não está passando nem pelo meu pedalboard, eu tenho só uma mesinha que serve só de transição, só para me ligar o mic aqui para me falar e ligar o contrabaixo. Ela não tem médio, agudo, nada, ela só tem 4 canais, sem nada, só de volume, só para me passar aí. E as cordas também, as cordas que vêm nele, tá? Não troquei as cordas, só dei uma limpada, né? Dei uma regulada. Então... Bom, espero que tenha sido útil para você esse review, e está aprovado, viu? O contrabaixo é muito legal, um som muito legal. A galera curte um slap, um pizzicato, é bem praia do Music Man mesmo, né? E tem esse médio, essa chavinha de médio, achei muito legal, que dá para a gente fazer um som médio legal. Te amo, a audição é legal. Beleza? Então esse é o Ibanez ATK200, espero ter falado tudo aí, espero que vocês tenham sentido um pouco o timbre dele. É. Vocês tenham sentido... Valeu, um abração para todo mundo, tamo junto. Ibanez ATK200, tchau!